Fala galera guileira sejam bem vindos a mais um mix do gordão uma maneira diferente de apresentar e hoje o mix do gordão é com esta bola de sebo que aqui o Vossos fala e o nosso ilustríssimo produtor fechou amor boa noite Bruno Nato Romero nosso ilustríssimo produtor diretor empresário tudo tudo né Severino nós fizemos um mix maravilhoso o Bruno mandou pra gente o Bruno da onde? Bruno da Afisal Bruno muitíssimo obrigado obrigado o Bruno mandou pra gente nada mais nada menos que Afisal Mirtilo Blueberry e Afisal Tropical Explosion e neste argilha aqui a direita a gente tá fumando Tropical Explosion com limão E o narguilha da direita estou fumando Mirtilo Blueberry com Laranja Comenta da Masaya Senhoras e senhores Afisal Nova Fórmula dedão, 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 vê a nova fórmula Lê você fumou a Afisal e eu fumei pouca coisa da Afisal Sim E assim quando eu fumei a Afisal eu tinha a questão de olhar, de saber, foi bem no começo de quando eu fumei Eu vou dar as minhas, a minha opinião galera, o fumo, corte pequeno, de pequeno pra médio, poucos galhos, coloração avermelhada do tabaco, tabaco tingido na cor vermelha Pelo menos no meu caso faz muito tempo, muito tempo, gente, que eu não fumo Afisal, muito tempo mesmo, tipo coisa de 4 anos pra mais, entendeu? E como faz muito tempo que eu não fumo, você perde a referência, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem muito fumo, bom e ruim, e a gente tem uma referência de cheiro Eu perdi a referência da Afisal, então quando eu senti eu falei, putz, pra mim não tem cheiro de blueberry O sabor é doce, tá? O sabor, pra mim tá meio floral, mas é doce, não sei se é o mirtilo É o mirtilo Você dividiu o rocha aqui, fez metade laranja, metade mirtilo com blueberry Só que a laranja, assim como no limão, parece que sumiu O sabor da Afisal tá bem forte, tá muito mais presente do que o outro sabor, entendeu? Tá meio a meio rocha, tá meio a meio, só que pra mim sumiu Não sei se na hora que começar, às vezes, pegar mais, depois o carvão se girar um pouco e tal Não, pode ser que pegue mais o... A gente tem um preconceito contra as marcas antigas Mas, pra mim, cara, tá ótimo Pra mim, as duas, ela tem uma pegada, eu não sei se é por causa aqui, é o fumo indiano Não é? Eu sempre vim da Índia Então ela tem uma pegada diferente, é o tabaco diferente Sim Porque mesmo aqui, eu ainda vi esse gosto de... Não é de floral, cara, mas é a diferença do tabaco É, a diferença do tabaco É um tabaco que o gosto é diferente E senhoras e senhores, hoje nós iremos apresentar Algo que você fomenta que nos assiste Terá que exercer isso em cada sessão que nós iremos usar Sim Pois nós iremos apresentar 10 mandamentos do Mix do Gordão Bom, essa lista foi feita, lógico, por dois indivíduos, pô, super conceituados do mundo do Erguile É, que experientes na arte E como sempre, a gente fez na zoeira, claro Mas eu acho que são mandamentos que devem ser seguidos por qualquer fometa Entendeu? Cara, muita coisa daí a gente faz Cara, sim, sim, são coisas que... São mandamentos sérios Não são mandamentos de brincadeira Primeiro mandamento Jamais será um mão de cola Aqui no mundo do Erguile é treta você falar Quem é mão de cola e quem não é mão de cola, sabe por quê? Que nem aqui, nós aqui estamos com dois Narguiles Um pra cada um Então ninguém é mão de cola Cada um tá fumando o teu, tranquilo Só que quando tem um Narguile pra três, quatro pessoas Cara, você quer saciar aquela sensação Você quer ter a sensação de fumar Só que você tem que também ter o bom senso de que, meu Tem mais gente pra fumar, tem que dividir Então, meu, puxei algumas vezes Passa a ser ninguém pedido Segundo mandamento Não cobiçarás jamais o setup do próximo Galera, cada um tem o seu, velho Cada um tem o seu setup Você não precisa olhar porque o cara chegou de borro, de King Nossa, cara Não violarás o seu Arguile com leite, álcool ou qualquer substância ilícita Arguile? É pra pôr água Você pôr leite que deixa a fumaça mais densa Eu vou dar na sua cara Eu vou dar na sua cara, eu vou deixar a sua cara mais densa Você acaba fazendo isso, aí a cultura se torna, nossa, aí ó, tudo usa droga nisso aí A molecada se junta pra usar droga nisso É foda, entendeu? Entendeu? Não se gabarás com mix de menta Meus amigos Menta combina com qualquer coisa Se você pôr maconha e menta, vai ficar bom A gente já falou, gente Menta é um coringa Nós chegamos a essa conclusão Porque a menta, ela mascara o sabor de outra essência Então o que vai acontecer? Ela vai, toda a essência vai ficar boa Quinto mandamento Limparás o seu Arguile após o término de cada sessão Gente, Arguile sujo é feio, roche sujo é feio Fica fedendo mangueira O sabor ficou horrível no roche Estraga tudo É o que eu falo pra todo mundo Meu, Arguile, Arguile é fumo de quem não é preguiçoso Sim Porque Arguile toda hora você tem que botacionar o carvão Controlar calor, tirar a bafa E limpar o seu Arguile, galera É uma questão de higiene, de princípio Nunca negarás, suma aquele mint ao próximo Um copo d'água Não se nega a ninguém A ninguém Quando você vai fumar com a galera Leve os seus fomos bons Todo mundo acha que faz isso Ninguém leva só fumo ruim no rolê, entendeu? E outra, você faz o roche pra você Entendeu? Você faz o roche pra você O cara vai fumar com você o seu roche Assim como você vai fumar o roche dele Então faça o melhor nas suas sessões Nunca negará a mangueira ao próximo É meio viado falar isso Mas é verdade Meu, de novo Arguile é social, cara Falando em trocar mangueira aí, ó Pega na minha, pega na sua Pega na minha, pega na sua Pega na minha, pega na sua Pega na minha Quando você tinha 7 anos e ele falava isso pra você Eu nunca fui um pouco Eu também não É, tu gostado Nunca subestime o Arguile do próximo Galera Pra que subestimar o Arguile do amiguinho? Pra que menosprezar? Eu vi outro dia Outro dia postaram uma foto De uma menina fumando De um Regal Aí o cara mandou Nossa Um Arguile desse não é uma base boa É, puta, cara Nossa, não dá vontade de cortar o saco fora, irmão Sempre que for a uma sessão Leve algo Gente, isso é pior do que ser um de cola, cara Pega na minha, você vai fazer a social? Pega na minha Leve os fomos Leve o sorroche Leve o seu Arguile Assistir Curtir E se inscrever É obrigação do fumeta Para com o Mix do Gordão As nossas redes sociais estão aqui embaixo Caso você queira acompanhar Um pouquinho mais sobre a vida do Gordão A vida do Mix Nós temos Snapchat Instagram Facebook Tem de tudo Certo, Gordão? Certo E pra você que quer se comunicar com a gente Quer falar com a gente Quer mandar um oi Quer mandar solicitão Quer mandar foto do Arguile O Snapchat tem sido algo Que tá mega argumentado O pessoal manda vários Directs Ô, Gordão Que você tá fumando? Eu sempre ou respondo escrevendo Ou mando um videozinho Ó, eu tô fumando tal coisa Legal E galera, a gente não pode esquecer Você já deve ter visto Nas nossas redes sociais Que nós iremos fazer agora dia 25 de setembro Dia 25 de setembro Aonde? Aqui no Brazuca Surf Bar Aqui no Rouge Ramos São Bernardo do Campo São Paulo O Brazuca Surf Bar é um bar Que tá em parceria junto com a Puressência E junto com a gente Trazendo o primeiro Sunday Fat A partir do meio dia Começa o nosso encontro Ele vai até a meia noite Gente, 15 reais pra entrar Carvão e alumínio Até acabar o evento Então, pra você que quer curtir Música boa Bebida gelada Gente bonita Sunday Fat Exatamente Dia 25 de setembro E corre Porque só são 60 lugares na casa E os engasos serão vendidos na porta Música boa Música boa Música boa